Mundo aberto. Um conceito tão simples e ao mesmo tempo tão complexo no mundo dos games. Algo que aproxima da vida real e adiciona um charme inexplicável aos jogos quando bem feito. Em hardwares mais limitados, um mundo aberto acaba se tornando um desafio muito grande e que muitas vezes pode custar caro ao seu jogo. É o caso de Jackass the Game do Nintendo DS que gastou todo o orçamento em fazer o mundinho e a animação de queda do personagem e não sobrou para desenvolver uma progressão ou gameplay minimamente decente. É muito bobo, vai ser muito tonto esse jogo, cara. No vídeo de hoje falarei dos jogos que fizeram o mundo aberto de forma decente no Nintendo DS. Oi, eu sou o Gil, o canal Stamina Light. Dá like aí, cês tão ligados. Sem dúvidas, o jogo que você pensou logo de cara antes de clicar neste vídeo foi GTA. E no Nintendo DS tem o GTA Chinatown Wars, que diferente dos títulos para PSP, foi um game que não pôde simplesmente replicar um GTA aos moldes dos de console. E ao invés disso, o game foi todo desenvolvido tendo em mente uma experiência agradável num portátil. E o jogo realmente entrega isso com uma maestria sem igual, tendo um mapa gigantesco, uma boa variedade de carros e uma história surpreendentemente bem feita para um jogo que parecia tão pequeno. E eu sei que a visão de cima, estilos GTA clássicos do Playstation 1 não agrada tanta gente assim, mas se você torce o nariz para esse game, eu realmente recomendo dar uma chance para ele, porque você pode se surpreender. Mas se o seu negócio é a visão de trás do personagem mesmo, eu posso te recomendar alguns jogos, como por exemplo, Transformers Autobots e Transformers Decepticons. Cara, quando eu vi esse jogo pela primeira vez, eu não dei nada por ele, porque, bom, todos nós sabemos do histórico ruim que jogos de filme tem. Mas, surpreendendo todas as minhas descrenças, Transformers Autobots, que foi o que joguei e é o que eu estou recomendando aqui, é lindo. Neste jogo, controlamos um Autobot novato que está conhecendo o planeta Terra. Podemos andar, atirar, bater, pegar objetos e, claro, se transformar num carro para ter camuflagem e uma locomoção mais eficiente, convenhamos. E eles claramente tomaram muita inspiração de GTA para fazer este game. Só que ao invés de roubar os carros, nós os escaneamos e assumimos a aparência deles. E ao invés de cometer crimes, nós somos perseguidos pela polícia quando destruímos propriedades humanas ou até mesmo quando eles só querem encher nosso saco. E até um nível de procurado, igual as estrelas do GTA, tem aqui. O jogo tem uma campanha meio curta e um tanto quanto fácil num geral, mas é surpreendentemente divertido e o fato de terem duas versões do mesmo game que podem jogar entre si torna a parada bastante interessante para falar a verdade. Mas se os Transformers à la GTA não te apetecem, deixe-me te mostrar Copy the Record, que é basicamente um GTA ao contrário. Aqui você controla um policial ao invés de um bandido e precisa impedir os crimes de acontecerem. Apesar de que se você apertar X perto de um carro em movimento, a cena corta e você aparece dentro do carro. Mas vamos fingir que isso não foi um roubo, tá bom? Apesar de ser um jogo que eu acho que complica demais coisas simples só para utilizar uma outra gimmick, Copy the Record é sem dúvidas um dos jogos mais impressionantes do Nintendo DS. Gráficos lindíssimos para os padrões do portáteis e uma taxa de frame sólida. Agora, saindo dessa vibe de GTA Like, tem alguns outros jogos de mundo aberto que eu quero recomendar. E antes de qualquer coisa, o próximo jogo que eu vou falar é a recomendação única e exclusiva para True Gamers. Se você não é um True Gamer, simplesmente passe longe desse próximo jogo. E eu tô falando de Fighting Fantasy The Warlock of Firetop Mountain. Inspirado nos livros de aventura e RPG, esse jogo te coloca em uma cidade com a tarefa de explorar dungeons e tentar sobreviver a elas. O jogo é uma mistura bem legal de Dungeon Crawler em primeira pessoa, RPG e Hack'n Slash. Sendo um jogo que precisa usar bem pouco cérebro, apesar da dificuldade um pouco elevada. Os gráficos são simples, mas bonitos e nostálgicos. E claro, tem um mundo aberto para você explorar, se for capaz. Eu já recomendei a franquia Run Factory aqui no canal antes, mas para os desavisados, Run Factory se trata de uma mistura de Haverst Moon com RPG e combate de ação. Indo para além da fazenda, temos dungeons e monstros para derrotar e até mesmo domar, no caso do Run Factory 3, que eu vou recomendar aqui para vocês hoje. Da outra vez eu recomendei o primeiro, mas agora escolhi recomendar o terceiro por ser mais jogo do que os outros, por assim dizer. Você tem o mundo para explorar e pode fazer muita coisa. Cuidar da fazenda, pescar, explorar as dungeons, cozinhar, vender coisas e, claro, casar com sua wife. Em 1999, era lançado o Survival Kids para o Game Boy Color, jogo que marcou o começo dessa franquia, que cada jogo que jogo passa a gostar mais dela. Eu já recomendei Lost in Blue aqui no canal antes, um game que você está perdido no meio do oceano, numa ilhazinha no meio do nada, e precisa sobreviver usando os recursos ali presentes. Em matéria de mundo aberto, esse até que não é dos maiores, uma vez que é apenas uma ilhazinha deserta, mas mesmo assim achei que ele merecia seu lugarzinho aqui nesta lista por ser um jogo de sobrevivência. E bom, não vemos muitos jogos de sobrevivência no Nintendo DS. Shibirobô Park Patrol Eu sei que Shibirobô é uma franquia que tem alguns fãs apaixonados, e eu preciso dizer, eu nunca joguei o jogo do GameCube, mas adorei Park Patrol. A princípio eu achei a proposta meio nada a ver, uma vez que não havia muito o que se fazer no jogo além de andar, mas eu fui jogando e quando me dei conta, estava jogando direto há tipo 5 horas. O jogo é assim, você é um robô pequenininho que tem que cuidar de um parque e fazer as pessoas felizes. Você faz isso plantando flores, e para plantar flores aqui você simplesmente tira uma baita caixa de som na frente de uma flor, e começa a dançar uma musiquinha com ela. Daí ela fica feliz e lança várias sementes no chão, que você depois rega com esse regador aí meio peculiar, e as flores crescem. Além do próprio parque, que diga-se de passagem é customizável e fica bem diferente depois, você ainda tem uma cidade para explorar. É um game que premia bastante a exploração, e uma vez que você precisa de energia para se mover, ele te incentiva a conhecer o mapa para pegar as rotas que fazem mais sentido para a quantidade de energia que você tem. Chibi Robô Park Patrol é fofo, é relaxante, e ao mesmo tempo tem uma jogabilidade divertida, que toma proveito da tela de toque do Nintendo DS, e é tecnicamente bastante impressionante. Mas enfim, esses foram os jogos que eu quis apresentar de mundo aberto aqui para vocês, eu selecionei apenas os que mais gostei, e obviamente que existem outros jogos de mundo aberto, The Sims 3, Carjack Street, os próprios Zeldas do Nintendo DS, mas esses daqui foram os que eu quis mostrar para vocês hoje. Lembrando sempre para você dar um like nesse vídeo, se inscrever se for novo, e todas aquelas coisas de YouTube que vocês já estão careca de saber, eu sou o Gil e vou ficando por aqui. Peace out. Tchau, tchau. 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 Tchau.